É passivo É passivo Viu, pai? Viu? Ah, sumiu! Ah, sumiu! Falou que é passivo, mano Ó, o negão correu aí, negão, nossos amigos Ele tá vendo agora Ele tá vendo agora Ele é passivo também, mano Vai lá, Eduardo É com você, Eduardo É com você, Eduardo Vai, Eduardo O que briga, mano? Você acabou de falar Você é ativo então, Negão? É claro É ativo, mano Aí vai dar certo, hein? Aí, Doninha, bora até você Adicionei no Facebook, meus amigos, viu, Negão? Tá adicionado Você vai aceitar? Amigo seu, amigo nosso Aê, Negão, pega na minha mão, amigo Rola a selfie lá com nossos amigos lá Nós três, vai lá, Negão, tirar Ele falou o quê? Ele falou nós Vamos tirar a foto aqui, Adrião Vai todo mundo, vai todo mundo Vamos tirar a foto Não precisa ficar com vergonha, Negão Vamos tirar a foto aqui Todo mundo tirou a foto Você é ativo ou não é, Negão? Aqui, o bloco, o cara é sendo o seu lado Ó, Fabio, por que que tá embaçando assim? Tá gravando ainda Ah, eu sei, mas não para não